O pai conta o momento de sufoco que a família passou com a criança de 3 anos. Ele já estava ruimzinho, né? Desde mais cedo ele estava com febre. Aí agora, quando foi à tarde, acho que a febre estava muito alta, ele não tinha um remédio devido para ela poder dar para ele e ele passou mal. Aí deu uma convulsão, aí os rapazes fizeram o primeiro socorro e levou ele, encaminhou ele para o cais. A avó saiu de casa com o menino passando mal dentro do carro e aí encontrou a polícia parada ali num ponto estratégico e pediu ajuda. Foi nesse momento que vocês fizeram tudo o que podiam, né? A gente deu os primeiros socorros, que quando eu peguei a criança no colo da avó, a criança mal respirava. Inclusive ela falou que ele podia estar engasgado. Quando a gente olhou, você viu que ele não estava engasgado, que a gente tentou abrir a boquinha dele e os dentes estavam acerrados. O pulso dele estava mínimo, pouco o pulsamento, né? Foi onde a gente viu que a criança estava em convulsão. Depois do susto, o Anthony está em observação no Hospital Materno Infantil. Graças a Deus eu acompanhei os exames ali agora, falei com a médica, a criança já está bem melhor, está só aguardando os resultados dos exames, né? A família está aliviada e só quer agradecer. Graças a Deus eles apareciam na hora certa para ajudar a gente. Felicidade a gente poder ajudar uma criança de 3 anos e graças a Deus não teve um mal maior, né? Devido à agilidade a gente conseguiu ter êxito aí.